Oi meus amores, tudo bom com vocês gente? Iniciando mais um vídeo do canal, mais uma semana que a gente se inicia aqui de vídeos e se Deus quiser, essas últimas semanas do mês, teremos vídeos diários por aqui, com bastante conteúdo, receitinha, vlog do jeitinho que vocês gostam e eu também hoje é segunda-feira e essa é minha última semana no trabalho, só que acontece que os horários eles estão diferentes por conta de já não ter mais alunos por exemplo, no turno da manhã, os alunos que não ficaram de recuperação, eles já estão liberados, então hoje eles já não foram e eu só tive uma aluna de recuperação e ela irá fazer essa recuperação amanhã, então hoje no turno da manhã eu não tinha nenhum aluno eu tinha que ir para o trabalho e ficar lá mesmo sem fazer nada, mesmo não tendo aluno nenhum, porém gente, eu tenho alergista daqui a pouquinho então eu pedi para me ausentar, já que eu não teria alunos, já que eu não tinha o que fazer lá no trabalho eu ia no turno da manhã e à tarde os meus alunos de educação infantil ainda estão indo para a escola, então eu tenho que ir normalmente mas eles estão saindo cedo às 3 horas então eu estou aqui de manhã, vou fazer uma organização antes de ir trabalhar e antes de ir para o meu alergista e vou gravar para vocês e assim que eu terminar essa organização aqui, vou iniciar um vlog do meu dia também depois desta etapa aqui em casa a cozinha ela se encontra desse jeito, a gente compra água, então eu já deixei aqui que eu já pedi para o rapaz vir trazer uma água a cozinha está esse caos as salas se encontram assim também, uma bagunça, meia espalhada segunda-feira é sempre um dia caótico por aqui um quarto nem se fala, ali em cima já tem algumas roupas que eu tirei para botar para lavar que está acumulada vou trocar essa roupa de cama também e o banheiro eu acredito que seja o lugar mais tranquilo, mas tem um biquíni ali e aí eu tirei o dia off para poder dar uma descansada e na sexta-feira, gente, eu fiz meu cabelo então ele está assim, extremamente liso porque, né, eu fiz meu cabelo, ele está baixinho porque na segunda-feira que vem é a formatura dos meus alunos e no domingo eu viajo com a minha mãe, com a Europe Turismo, lá para Penedo então a gente vai fazer um bate e volta lá vou gravar tudo para vocês e é isso, aí estou douradinha, queimadinha, mas a cara protegida e agora simbora que a hora vai voar vou começar aqui pelo quarto perdoem aí o barulho do ventilador, mas hoje está muito calor já separei aqui no canto as roupas para bater mas eu vou deixar batendo só de noite porque eu vou lavar a roupa hoje quando eu chegar do trabalho let me feel your love again cause I've been running round in circles screaming out your name take me to a different place just the two of us and we can stay up all night kissing under streetlights doing what we want to doing what we need to do staying up all night everything is alright Se inscreva no canal 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 E aí 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 Gente, eu acabei de chegar no trabalho, eu só deixei minhas bolsas ali, liguei o ventilador, porque tá calor demais. E agora eu vou comer um iogurte com sucrilhos, porque eu vim correndo, porque tá ameaçando uma chuva tão forte, que eu não queria ficar no meio do caminho pra poder pagar pra ver. Eu acabei saindo no horário normal. Teve professora que saiu mais cedo, porque os alunos estão saindo 3 horas, mas eu fiquei lá pra adiantar algumas coisas. E ainda trouxe trabalho pra casa. Então agora eu vou tomar um iogurte, comer alguma coisa, pra editar esse vídeo e começar outro já. Feito isso, agora eu tenho meus 10 minutinhos de descanso, que é a hora que eu vou comer e já vou correr pra editar o vídeo de hoje. E aí eu tenho janta pra fazer, coisa do trabalho pra fazer. Eu falei que eu vou fazer o Papai Noel de neve, Papai Noel... Papai Noel de neve, ó. Boneco de neve, que foi o que minha diretora pediu pra eu fazer. Então eu já vou iniciar um vlog noturno, porque eu ainda tenho que fazer janta e tudo mais. Então acompanha aí. Se vocês gostarem desse vídeo de ano, curte, comente, compartilha pra nossa família crescer ainda mais, tá bom? Beijo e até amanhã.